Que cidade você quer deixar para o futuro? Uma reflexão por Ana Farias e Gabriel Medeiros. No ano de 2020, influenciado pela pandemia da Covid-19, o Brasil gerou aproximadamente 82 milhões de toneladas de resíduo urbano. No canal do Arruda, localizado no bairro do Arruda, região metropolitana do Recife, são retirados todos os anos toneladas de lixo. Todos os dias são jogados lixo e entulho nos canais, rios e vias das cidades, provocando entupimento no sistema de drenagem e, consequentemente, enchentes. O descarte regulado lixo provoca danos à saúde, moradia, circulação de pessoas e veículos, aos animais e a toda a cadeia produtiva. Seguimos com a imagem no canal do Arruda. O que fazer? Em resposta, temos várias ações como Recolhimento de material reciclável, campanhas com cartadores, ecopontos e cooperativas. Passagem do cartador na via do canal buscando material reciclável. A cooperativa Palha de Arroz, formada apenas por mulheres, faz parte dessas ações. Localizada próximo ao canal do Arruda, a cooperativa recebe diariamente toneladas de materiais trazidos por caminhões de coleta seletiva e pela população. O material é recebido nas docas da cooperativa. Entra no galpão para ser separado e prensado. É separado de acordo com o tipo. Vai para a prensa para reduzir o seu volume e depois ser vendido. Vendido para ser reciclado. Vídeo mostrando as prensas e o material prensado. O meio ambiente, antes ocupado essencialmente pelo lixo, vai tomando forma. O canal do Arruda pode ser navegável. À sua margem, podemos encontrar uma pista de caminhada. Encontramos equipamento urbano voltado para a saúde. Área de lazer montada por moradores locais. A requalificação segue em andamento. Com máquinas às margens do canal. E aí, que cidade você quer deixar para o futuro? é 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 o futuro?